Aplausos 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 O referado onde a gente conhece daquela da Trigarininha Bate o Pano Trigarininha Dá-me agora a tua mão, Tigrinha, se quer com paz. Tigrinha de olhos verdes, Pelas superdes, Teu artrocista, A tua graça travisa, Perde a cabeça, Qualquer fadista, Se és cantadeira, No bril, Vem cantar ao desafio, Mas só batido, Não desço posso maldade, Porque o teu chão abraçado, Já merece o meu destino. Bate o fado, Trigueirinha, Dá-me agora a tua mão, Trigueirinha acerta ao passo, No bater de coração. Bate o fado, Trigueirinha, Dá-me agora a tua mão, Trigueirinha acerta ao passo, No bater, E se甲ar ao passo, Bate o fado, Fiquem com paz. Outra vez. Fiquem com paz. Estreia acerta ao passo, Fiquem com paz. Bate o fado, A vira-te uma cantiga, Amores que digam coisas do fado Uma cigana que amava Ai, como eu gostava De ser amado E a alteridade desta guitarra Se o Deus fez aquela barra Que nos prende o triste fado Afinal, ai tu é que fizeste o mal Estou escrito, paga-se, sou elevado E o fado triga e filha Dá-me agora a tua mão Triga e filha acerta o passo Do bater do coração Bate o fado triga e filha Dá-me agora a tua mão Triga e filha acerta o passo Do bater do coração Ouça é isto Olá, agora vamos brincar um pedido Bate o fado triga e filha Dá-me agora a tua mão Triga e filha acerta o passo Do bater do coração Bate o fado triga e filha Dá-me agora a tua mão E o triga e filha acerta o passo Do bater do coração E bate o fado triga e filha Dá-me agora a tua mão Triga e filha acerta o passo Do bater do coração Obrigado.